Olá, meus amores! Aqui estou eu de novo, Marilene Eremita Cordeiro, trazendo pra vocês esse lacinho, tá? Uma cliente me pediu uma faixinha amarelo. Esse amarelo tá parecendo muito alegrinho no vídeo aqui, mas ele não é alegrinho não, viu, gente? Ele é assim, um amarelo claro. Não é amarelo escuro, não. Por exemplo, esse daqui seria o amarelo canário, esse é o amarelo mais clarinho, e esse daqui, ó, seria o amarelo ouro. Então, o amarelo ouro seria esse daqui. O fogo tá lá longe, deixa eu tirar ali. Ah, enroscou tudo aqui, enroscou o elastec na minha tiara. Ó, tá vendo? Esse daqui seria o amarelo ouro, que é bem alegrão, ó, pra você ver, ó. Esse aqui é amarelo ouro, então esse amarelo meu aqui é bem clarinho, tá? Aí eu peguei uma fita, ó, essa fita aqui, cor de creme, e coloquei por cima do amarelo, ainda pra quebrar um pouquinho mais o amarelo. Porque na foto do macacãozinho que a pessoa me mandou, a flor é mais amarela. Vou virar um pouquinho isso aqui aqui, pra ver se fica melhor. É, digamos que, não sei, se ficou melhor, se não ficou, vamos embora. Ó, tá vendo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de fita que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com a fita número nove, tá? É, eu usei a fita número nove. Ó, isso aqui, né? E vou pegar aqui os pedaços que já tá cortado, pra eu não ter que cortar outro. Não sei cadê o outro que eu cortei, que já sumiu. Aqui, na minha casa, tem um sumidor aqui dentro da minha casa. A cor de doido, some tudo. Ó, tá aqui, né? Esse amarelo, gente, é da... É dessa fita aqui, ó, da marca Najar, tá bom? O amarelo da Najar, ele é um amarelo muito bonito. É o amarelo, assim, eu digo, assim, que é o amarelo bem aceito no mercado, tá? Então, bora lá fazer o laço, né? Ó, eu fiz assim, gente. Ó. Eu vou fazer esse outro laço aqui um pouco maior do que esse um que eu fiz agora. Se eu ver que vai ficar muito grande pra uma faixa, eu reduzo ele, não tem problema. Ó. Vamos ver quantos centímetros que tem? Bora lá? Bora. Ó. Aqui, eu tô usando 22 centímetros de fita, certo? Fita número 9, 22 centímetros. Aqui, eu não usei 22 centímetros, aqui eu usei 18 centímetros, tá? Porque eu quero fazer esse daqui um pouco maior, porque eu quero colocar isso numa tiarinha. Eu sempre gosto, quando eu faço, eu fazer dos dois tamanhos. Opa, tô fazendo dobradura diferente. Vou queimar aqui as extremidades pra não desfiar, que essas fitas são muito sensíveis, né? Elas desfiam muito à toa. Ó. Eu ainda gosto de passar o fogo e dar um apertãozinho nela pra poder... Ó, gente, essa lamparina que eu tô usando hoje é feita de papinha, de vidro de papinha de neném, tá? Quem quiser fazer. Contanto que você vê que a rosca dele veda bem, tá? Ó. Opa. Ó, eu fazendo porcaria de novo. Então, você faz isso assim, ó. Certo? Pode ser com essa fita aqui de organza, que tem essa beiradinha na beirada, ou não. Você faz com a que você tiver aí na sua casa, certo? Ó. Aí, eu solto essa parte aqui. Soltei, né? Deixo bem soltinha. Bom? Aí, aqui, ó. Eu vou usar uma agulha pra mim poder... Fechar ela aqui. Certo? Ó. Ó. Aí, aqui, ó. Vou vir aqui com essa parte aqui e vou colocar aqui. Certo? Ó. Tá vendo? A parte que eu soltei, eu venho e coloco ela aqui em cima. Ó. Assim. Quando eu colocar ela aqui de volta aqui em cima, eu posso soltar aqui, ó. E prender novamente, ó. Tá vendo? Não gosto de trabalhar com alfinete, não. Mas hoje eu tô trabalhando com alfinete. Por quê? Por que que você tá trabalhando com alfinete hoje, Marilene? Com agulha? Porque a agulha tá na frente da cara. E quando eu tiver que procurar agulha, eu não faço. Não uso. E se eu procurar, eu não vou achar mesmo. É trabalho perdido. Ó. A agulha já sumiu, gente. Trabalhei com ela aqui agora pouco, a agulha já desapareceu na fumaça. É impressionante. É uma coisa de doido. Pausa pra procurar agulha de meia hora. Pausa de meia hora, tá? A agulha tava presa no meu vestido, tá? Desculpa aí. Oxe, sujo. Tem misericórdia, Marilene. A bichinha é doida. Ó. Quem manda aqui as bordinhas, né? E assim, ó. Deixa a lamparina um pouco mais pra frente, porque a minha câmera tá bem baixa. Eu tenho medo de danificar o aparelho do celular no fogo da lamparina, tá? Ó. Novamente, né? Faço isso. Ó. Tudo pro mesmo lado, tá, gente? Ó. E eu já posso soltar essa parte aqui. Deixa ela lá. Quietinha. Ó. Ficou assim, né? Ó. Aí eu vou dobrar essa parte aqui, ó. Assim. E colocar o bico dela aqui junto com o outro, ó. Certo? Ó. Cobri o bico, eu vou pegar um alfinete que eu... Porque eu tenho o alfinete aqui hoje, porque normalmente eu não uso, porque ele some, né? Aí eu vou prespontar ele aqui. Ó. Deixa assim. Aí agora eu vou alinhavar com a minha linha que eu tô aqui. Já tá enfiada a linha na agulha, eu vou alinhavar, certo? Dá um nó bem caprichado aqui. Porque quando a gente não dá um nó muito caprichado, o tecido, a fita de gorgurão, determinadas marcas, elas são bem coesa. Bem assim... Não sei se é coesa o nome que se diz, bem densa. A trama bem fechadinha. Agora, as fitas da Sinimbu, a fita da Najar, elas são mais assim... É, é mais fina. São as fitas mais finas e o nozinho de vez em quando passa pela trama da fita, tá, gente? Agora, a fita da Progresso não passa não, porque a bicha é grossa. É, bem fechadinha. Ó. Alinhavei, né? Repara que na hora que eu vou alinhavar aqui, ó. Vou alinhavar aqui, ó. E eu preciso de pegar as duas partes dessa fita. Então, o que que eu faço, ó? Eu costumo... Quando eu não alinhava, eu vou direto aqui, ó. Coloco a fita assim, ó. Tá vendo? Aprendi a agulha aqui. Aí, eu venho com esse cantinho aqui, ó. Já enfio aqui, ó. Enfio o cantinho aqui. E sigo, ó. Sigo alinhavando só essa parte de fora aqui. Ok? Ó. Esse laço, todo mundo sabe fazer ele. Só que dessa vez, eu fiz ele e coloquei uma ponta. Tá vendo essa ponta aqui por cima, ó? Essa ponta foi colocada depois. Vou ensinar vocês como é que faz. Eu gostei desse detalhe da ponta. Então, eu vou ensinar pra vocês como é que faz ela com essa ponta aqui. Gostei bastante. Agora, em época de ano novo, gente, vai usar bastante essa cor aqui, ó. O pessoal gosta de usar roupa amarela, né? Desculpa dar sorte. É, vai dar sorte pra mim. Vocês usarem bastante laço amarelo, verdade, vai dar muita sorte. Sorte pra mim, que eu vou ganhar bastante dinheiro. Então, vamos lá. Ó. Tá vendo? Ficou bem maior do que esse, tá vendo? Agora, eu vou cortar a ponta que vai por cima, certo? Vou pegar aqui a minha fita. Gente, essa fita aqui, eu comprei ela pra fazer, nem sei o que foi que eu comprei pra fazer ela. Mas ela já rendeu tanto, já fiz tanto laço com essa fita, a fita não acaba. Impressionante. É igual uma fita que eu comprei, que eu até aconselho você a comprar. Quando você for na 25 de março, vá ali na loja Raiz e compre na loja Raiz uma fita, que é chamada fita de tafetá. Gente, é impressionante. Ela é barata, não é cara e vem 50 metros de fita. Quando eu comprei, eu pensei que vinha pouquinho, igual a outra normal de 10 metros. Mas qual que? Vem 50 metros de fita de... Como é que fala? Fita de tafetá. E ela é bem fininha. E ela é legal, assim, pra você botar junto com a fita de gorgurão, pra ela ficar mais encorpada, ficar um laço mais chique. Eu gostei bastante dela. Ó. Aí, aqui, eu vou franzir aqui no meio, né? Vou medir aqui o meio bonitinho. Tem hora que a gente não acha o meio do negócio, fica feio. Ó. Aí, eu vou franzir aqui no meio. Ó. Tá com nove minutos de vídeo. O vídeo vai ser curtinho, esse vídeo aqui. Não vai ter muito demorado. Ó. Aí, o que eu vou fazer, gente? Como eu quero que apareça mais essa parte do... Desse negócio aqui, ó. Então, eu vou colocar ele assim. Tá vendo aqui onde tá a parte de organza que tá aparecendo aqui, ó? De organza, não. A parte de... Que tá só a fita de gorgurão. Então, eu vou cruzar esse acabamento aqui por cima dele, ó. Pra que ele fique por cima, pra parecer mais essa fita bonita do que a fita de gorgurão lisa. Não que a fita de gorgurão seja feia. Ela não é feia. Mas, é que acontece que eu quero que esse laço fique chique. Certo? Quero que ele fique chique. Chique é térmico. Ó. Aí, aqui, eu vou fazer assim. Certo? Né? E assim... Ai, Marilene, mas eu achei que ficou muito grande essa ponta. Eu também achei. Certo? Então, mede primeiro, né? Porque você vai ver o tamanho que você quer a ponta pra você fazer. Sabe que eu não sou muito de medida, né? Eu sou meio... Só que assim, a gente que tem facilidade aqui de comprar fita, fica fazendo essas besteiras. Mas, pra quem mora longe dos grandes centros comerciais, que fica comprando fita de metrinho nas lojinhas, nos bazares, na papelaria. Tem que ter o máximo de cuidado pra não desperdiçar. Primeiro, porque é caro, né, gente? E também a gente tem que tomar cuidado pra não desperdiçar. Ó. Ficou assim. Aí, agora, vou ensinar um truque pra vocês, tá bom? Presta atenção. Então, você aí que vive perguntando pra mim, Marilene, qual é a melhor cola pra colar manta no laço? Não existe cola melhor, não. Existe, é, agulha e linha. Bora lá? Ó. Sabe por quê, gente? Porque essas mantas, a parte de baixo delas é feita um plástico. Então, o plástico, ele não é favorável à cola. Não é mesmo. Ó. Aí, você vai pegar um pedaço da sua fita aqui, ó. Ó. Você pode cortar ela aqui, né? Aí, você vai dobrar ela em várias partezinhas, assim. Três, quatro partes. Eu gosto de fazer assim, porque eu gosto que o laço, esse fechamento fica grosso. E se ele não fica grosso, ele fica parecendo as nervuras desse negócio aqui, ó. Aí, gente, eu vou pôr ele aqui, ó. Vou deixar um pedaço um pouco maior, ó. Aí, aqui você vem, ó. 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 Pode ser a linha branca mesmo, que não vai aparecer, não, tá? Ó. Cuidado pra não esgarçar a sua manta. Ai, a agulha saiu a linha. Eu tô usando uma peça só de linha, tá, gente? Aqui. De preferência, usar uma peça só de linha, tá bom? Pra não ficar muito grosseiro. Isso aqui é pra você garantir que você vai colocar um strass num lacinho e que ele não vai se soltar. Ai, a linha tem um nó aqui atrás. Uma raiva quando isso acontece, gente do céu. Olha aí. Vamos desmaixar esse nozinho, vamos. Desmaixei. Ó. Ó. Ó, costurei uma extremidade a outra. Se você quiser dar um pontinho aqui no meio também, pra garantir um pouquinho mais, você dá, ó. Um pontinho aqui no meio. Ele é meio ruimzinho de introduzir a agulha, tá, gente? Porque ele tem uma colinha, né? Aí, a agulha meio que embaraça na colinha e é meio difícil de dar o pontinho. Se você tiver uma agulha de miçanga aí na sua mão, pertinho de você, melhor ainda. Que você dá o... Ai, assim, eu poderia fazer esse daqui todo rebordado, de pérola. Mas, assim, eu ensino vocês a fazer as coisas o mais simples possível, gente. Que é pra vocês fazerem uma coisa e poder vender barato e ganhar um bom dinheiro. Porque a gente, ultimamente, não tá podendo enfeitar muita boneca, não. Porque a gente enfeita demais, aí a gente não consegue vender pelo preço que a gente quer, entendeu? Ó, costurei, gente. Aqui não vai sair de jeito nenhum. Você pode falar pra sua cliente, olha, tá costurada a mantinha, não vai sair. Olha, que você coloca aqui, ó. A mesma coisa aqui nas extremidades, ó. Se você quiser colocar uma tirinha de estraz aqui na beirada e você dá uns pontinhos, você pode pôr com tranquilidade. Que não vai desmanchar, ó. Aqui atrás, ó, não vou passar cola aqui. Porque eu vou usar ele numa tiara, esse laço aqui, certo? Passa a cola aqui, ó. Coloca a ponta da fita lá pra baixo, ó. Ai, agora ela saiu daqui. Volta pra lá, fia. Volta. Voltou. Pronto, ó. Olha, gente, aqui, ó, se você quiser colocar... Uma tirinha fininha de duas carreiras. Não mais fina do que isso também, que não dá nem pra costurar, né? Aí, você pode colocar aqui, ó. Faz do mesmo direitinho que eu te ensinei, ó. Você pressa ponta aqui, ó. Só que aí, no caso, eu sugiro você usar nessa ponta a linha da mesma cor da tiara, tá? Ver se eu consigo fazer um esqueminha aqui, ó. Ah, Marilene, mas eu não tenho linha amarela. Tem, não? Vou te ensinar como é que você consegue um pedaço de fita da mesma cor... De linha da mesma cor da fita, tá? Ó. Tá vendo esse pedacinho de fita que sobrou aqui, ó? Vou fazer o seguinte. Não, isso aqui não dá pra tá cortado desviado. Ó, tá vendo a linha aqui, ó? A sua fita? Começa a desfiar ela, ó. Tá vendo aqui, ó? Pronto, conseguiu a linha. Certo? E eu faço muito isso quando eu tô nos lugares que eu quero fazer um laço e eu não levei a linha da cor da fita. Você vem, desfia um pedacinho da fita. E aqui eu vou usar uma linha de miçanga, tá? Vou tentar introduzir aqui, acho meio difícil conseguir, mas vou tentar. Eu consegui introduzir a linha na agulha de miçanga, certo? Ó. Aí, eu vou alinhavar essa fita, essa linha, com a mesma fita da fita, a mesma linha da fita. Ó. Vou dar um nozinho aqui. Esse nozinho, eu coloco ele aqui na ponta, ó. Tá do lado certo? Não tá, eu já ia fazer porcaria. Eu coloco ele aqui pro lado de cima, ó, o nozinho, certo? Pra não aparecer lá embaixo. Aí, eu coloco a minha fitinha aqui, ó. E vou introduzir a agulha aqui por dentro. Repara como é facinho fazer quando a agulha é de miçanga, ó. Aí, nem rosca lá embaixo, não. Me faz esse favor. Ó. Aí, você desce pelo mesmo buraquinho. Certo? Bem pertinho, pra não ficar um ponto grande. Aí, você vai lá na frente, ó. Uns quatro pontinhos a mais pra frente. Torna, quando colocar aqui, ó. Ó. Você vai costurando aqui. É um jeitinho de você... Vai lá na frente, ó. Solta o mesmo pezinho. Ah, essa fita aqui não vai dar certo, não, gente. Essa linha. Vou ter que dar uma pausa aqui. Resolva. Ó. Coloquei uma linha normal, porque tem linha que tem fita, que essa linha é um pouquinho mais forte. Agora, quando a fita é muito fina, a linha é muito fraquinha. Aí, não dá certo, ó. Você vai aqui. Ah, esqueci do detalhe. De colocar o nó pra cima. Não voltar. Ensinar direito, Marilene. Ensinar direito. Ó. Vou cortar aqui o nozinho, pra ele ficar pequeno, não ficar muito grande, ó. Certo? Ah, Marilene, mas por que que você não costura isso aqui primeiro, depois você alinhava? Não, sabe por quê? Porque se eu costurar isso aqui, o que que vai acontecer? Ó, vou colocar a linha aqui por dentro, ó. Pra cima, ó. O nozinho. Se eu costurar, se eu passar cola quente aqui, vai ficar difícil de costurar. Ó. Aí, eu volto aqui. Vou lá na frente. E vou costurando ele, ó. Em cima, o pontinho bem miudinho. Embaixo, o ponto maiorzinho. Em cima, bem miudinho. Embaixo, mais esticadinho, ó. Lá na frente. Ah, Marilene, vai ficar uns pontão lá embaixo. Vai. Vamos ver o que que nós vamos fazer já, já, tá? Ó. Ó. É só pra garantir... Que a sua beiradinha aqui não vai se soltar. Você vai poder vender pra tua cliente sossegada. Você pode até mostrar pra ela que foi costurado, tá? Ó. É melhor mostrar um pontinho aqui atrás do que eu extrai sair. Você concorda comigo? Ou não? Ó. Aqui eu vou alinhavar, certo? Ó. Turei aqui. Rematei. Ó. Ó. Vou cortar aqui, bonitinho. E olha aí, ó. Que perfeição, ó. Costuradinho. Aqui, ó. Pra evitar que essa ponta fique dobrando assim pra cima. Pra poder aparecer os pontinhos aqui de baixo. O que que você pode fazer aqui, ó? Você pode vir aqui, nessa parte do laço, ó. E dar um... Pingar um pinguinho de cola aqui. Ó. E... Agora sim, gente. Quando você faz isso aqui com a fita dupla... É... Duas fitas de gorgurão. Se você fizer isso aqui com duas fitas de gorgurão, você pode costurar esse negócio aqui só nessa parte de cima. Você costura... Abre aqui, ó. Deixa sem... Sem... A sela separado pra ficar aberto. Você costura só aqui. Que quando você colar aqui, ó. Você vai colar gorgurão no gorgurão e a fitinha vai ficar colada. Certo? Ó. Exemplo. Eu posso alinhavar ela só nessa parte de cima desse véuzinho. É bem fininho? É bem fininho. Mas posso fazer isso. Ó. Se fosse de gorgurão, era melhor ainda. Derrubar a agulha. Vou pegar. Ai. Que é pra evitar que fique visível aqueles pontos lá, certo? Embaixo. Bora lá? Bora lá. Pega o trabalhinho aqui, coloca em cima dessa coisinha aqui. Aí, eu já não preciso me preocupar com o nó. Posso deixar o nó aqui embaixo. Porque eu vou fazer por cima aqui, ó. Certo? Ó. Repara que eu tô fazendo em cima só dessa parte do véuzinho. Tô costurando o negócio aqui. E a linha fica acabando toda hora. E o vídeo vai acabar daqui a pouco. Por causa que o meu celular tá cheio. Ele não aceita um vídeo de mais de 25 minutos. E vamos... Tem que andar de pressa. Não saia mais não, linha. Por favor. Gente, se parar o vídeo aí, vocês me desculpam, tá? Se parar o vídeo agora, nas próximas... Nos próximos segundos. Vou dar uma pausinha aqui e terminar isso aqui já, já. Mas... Olha como ela é inteligente. Olha aí, gente. Ó. Costurei só nessa parte de cima. Tá vendo os pontinhos de linha aí, ó? Aí, você vem com a colinha aqui, ó. Bem em cima aqui. Bem na beiradinha. Em cima da linha de costura. E você vai colocar bem aqui na pontinha do seu laço, ó. Olha aí, que maravilha de laço. Todo trabalhado no brilho. Olha, gente. Já pensou isso aqui no branco agora pro ano novo? Olha que espetáculo de laço. O ano novo aí pra você vender bastante e ganhar dinheiro. E aqui, ó. Você pode fazer aquele mesmo esqueminha que eu fiz. Dá um pontinho... Não, põe um pinguinho de tinta de cola aqui e cola ele aqui, ó. Pra ele ficar quietinho no lugar, ó. Muito lindo esse laço. Eu gostei pra caramba. Gostei muito. Aí, eu vou cortar essa parte aqui que sobrou. Certo? E vou colocar ele em uma tiara. Quando eu coloco na tiara, eu coloco da seguinte forma. Vou trabalhar aqui com essa tiara de dentinho. Ó. Aí, eu vou colocar ele aqui. Introduzo ele aqui, tá vendo? Aí, aqui, pra ele não ficar dançando, dançando, eu vou cortar um pedacinho de fita aqui. Se eu tiver etiqueta, eu coloco. Se eu não tiver, eu não coloco. Se eu tiver feltro, eu coloco. Como eu não tenho, vai um pedacinho de fita de gorgurão mesmo. Corto aqui. Ó. Selo bonitinho. Aí, eu vou aqui atrás, gente, ó. Tá vendo aqui em cima do meu arremate aqui, ó. Eu ponho um pouquinho de cola aqui. Ó a minha alfinete grudada na cola quente, gente. Que beleza. Ó. Prontinho. A minha tiara tá linda, maravilhosa. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, tá bom? Usei 22 centímetros de fita pra fazer esse laço, mas você pode fazer ele com 18, pra ele ficar menorzinho assim, ó. Tá bom? Um grandissíssimo beijo no coração de vocês e fico com Deus. Espero que vocês façam, que vocês vendam e ganhem muito dinheiro, tá bom? Olha aí que beleza de laço, gente, ó. Ficou muito bonito mesmo. Muito show de bola, tá bom? Um grande beijo pra vocês e fico com Deus. Tchau, gente. Tchau, senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.